Eita, trem bom! O que é isso, Tia Treia? É festa de menina, festa popular, festa para o povo. Eu gosto muito! Eu também! Eita, Tia Fua! Aná, quem é? Como? Isso aí você não sabe? Claro, porque a festa de menina é a festa da colheita. E tudo começou quando nós eles tínhamos, sabe? Nós eles tínhamos, sabe o que eles faziam? Plantavam e quando chegava a colheita, fazia essa grande festa com quem? Que era no meio de junho. Que era no meio de junho, com tudo que era de bala de gostosa. Ah, então as coisas gostosas que nós fazíamos nas festas de menina são feitas dos alimentos que a gente colhe lá no nosso piso, na nossa cozinha. Exatamente! É isso aí! Isso aí é uma grande festa! Batata doce, aipim, amendoim, nossa! Eu até vou comer! Delícia, não é? Eita, coisa boa sou! Nós estamos em quarentena e para isso precisaremos comemorar a nossa festa junina de maneira diferente em casa. Mas não deixará de ser boa! Vamos agora confeccionar bandeirinhas para ornamentar o nosso arraiar? Vamos lá, Tia Andréia! O que precisaremos, Tia Solange? Papel, ó, são retângulos, tá? Giz de cera, se não tiver folhas coloridas, tá? E barbante! Isso! Vamos usar o que temos em casa! Se tiver papel colorido, beleza! Se tiver revista, também muito bem, tá? Vamos lá! Vamos pegar a folhinha e dobrar ao meio. É uma dobradura, hein, gente? Gente, olha, dobrou ao meio, abre e pega essa pontinha e junta lá onde você marcou no meio. Olha só! Marcou, virou, vai ficar assim, ó! E depois vai dobrar do outro lado também. Olha só! Um biquinho pra cima e o outro biquinho pra baixo. Olha como é que ficou! Ficou assim, ó, aparecendo, ó! Um balãozinho. Depois vai dobrar ao meio, ó! Dobrou naquela dobradinha que a gente fez primeiro e ficou uma bandeirinha! Muito fácil! Pega o giz de cera, pode pintar, pra ficar bonitinho. Quem tiver tinta pode ser pintinho, também, o tabuache, cola colorida, lápis de pôr. Colar um pedacinho. Aí pega o barbante e vamos lá. Olha como é que ele é fácil de encaixar. É só encaixar. Ih, olha! É só encaixar a bandeirinha, viu, gente? Não precisa nem colar, gente. Olha só! Que legal! Adorei! Olha, agora que nós já enfeitamos a nossa festinha, nós precisamos o quê? Nos caracterizar. Isso aí? Vamos lá, ó, procurando o que vocês tiverem em casa, tá bom? Vamos usar a criatividade. Ó, chapéuzinho, blusinha xadrez, vestidinho, o que vocês tiverem em casa. Pinta o rostinho também, ó, as bigodinho. Depois ele ainda pode tirar uma foto e marcar a escola. Sim! Só queria, tá bom? Agora vamos aproveitar que o nosso arraiá já está caprichado e vamos fazer uma dança em casa junto com o papai e a mamãe. O arraiá igual! O arraiá igual! É! O arraiá igual! Tchau! Divirtam-se! Oi, galerinha do Pra2, tudo bem? Oi, gente! Vamos às nossas atividades? Vamos lá, Tia Sueli. Livro de Sociedade Natureza, página 94, tem uma cena de um arraiá acontecendo. E vocês vão pintar bem bonito, tá bom? Bem colorido, bem caprichado. E agora, Tia Sueli, nós vamos fazer uma atividade artística muito legal. Vamos utilizar milho. Tá vendo isso aqui? É uma espiga de milho. O que nós vamos fazer? Nós vamos colar o milho nessa espiga. E depois pintar de verde. Porque o milho é um dos alimentos que nós comemos na festa junina. Isso aí, caprichem, hein? Tchau!